E aí galera, beleza? Meu nome é Carlos e cá estamos nós para mais um vídeo. E enfim, chegou, 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 chegou. Não é o Natal, não é o Ano Novo, mas sim a oportunidade do ano para você colocar suas contas em dias. O Feirão Serasa limpa nome, descontos de até 95%. Então caso você tenha alguma dívida não paga com o Santander, Itaú, Porto Seguro, Claro, NET, Embratel, Tricard, Vivo, são muitas empresas. A Recovery aqui no caso, Recovery, Recovery, Reco-ver, Reco-ver, sei lá. É, para quem não sabe, é uma empresa terceirizada de cobrança. Então muitas vezes quando você deve o Santander, eles passam a cobrança para a Recovery ou do Itaú e enfim. A Recovery é uma empresa de cobrança. Então todo final do ano o Serasa vem com o Feirão limpa nome, apesar de você ter a oportunidade de negociar o ano inteiro. Não precisa necessariamente esperar até o final do ano. Porém no Feirão você tem um desconto maior. Desconto esse que eu sempre deixo claro que vai gerar uma restrição interna. Porém quando você não tem condições de arcar com aquela dívida, infelizmente não tem jeito. Você vai ter que ficar um tempo com a restrição interna. Para falar a verdade, nunca sabemos quando ela termina. Quais são as vantagens do limpa nome aqui no Serasa? Você está devendo uma empresa, está com uma conta negativada. Essa empresa que tem contrato com o Serasa, ela oferece um desconto, deixa cadastrado um desconto. E quando você acessa aqui com o número do seu CPF, lembrando que você tem que ser cadastrado no Serasa Consumidor. Então você vai digitar o número do seu CPF. Você será enviado para uma página onde vai te informar quem te negativou, o valor total da dívida e o valor total de desconto que você vai receber. Para pagamento à vista ou parcelado. Lembrando que não é possível negociar protestos e cheques sem fundos, tá ok? Então vamos ver rapidinho aqui algumas empresas. Como eu já informei, o Santander, o Itaú, a Claro, a NET e o Embratel, a Vivo, a Recovery, como eu já informei antes, Ipanema, Credit System, Porto Seguro, Tricard, Renner, Ponto Frio, Casas Bahia e Crefisa. Pelo visto, só são essas empresas que estão participando esse ano do Serasa Limpa Nome. Bom, então realmente essa é uma oportunidade. Por que eu digo uma oportunidade? Porque se você for esperar a dívida caducar, são cinco anos. Ou seja, vai ser cinco anos o seu nome restrito para todas as instituições, onde você não vai conseguir nenhum tipo de crédito, êxito ou consignado. Tá ok? O consignado, ele não tem consulta SPC e Serasa. É uma modalidade de crédito com garantia. Eles têm garantia de que irão receber. Então é a parte, é uma situação a parte. Então se você não quer ficar com o seu nome restrito, o seu nome sujo, como falamos popularmente por aí, entra agora aqui no site do Feirão Serasa Limpa Nome, cujo link eu deixei aí na descrição. Tá ok? Conseguindo fazer aquela negociação legal, aquela negociação que se encaixou no seu orçamento. Antes disso, já larga logo um like aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque assim você vai conseguir receber as notificações de todo o vídeo que eu postar. Tá ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!